O que é isso? E as empresas de Big Data são gênios em separar você dos seus dados. Você sabe, a Teresa Moretti parece ter chance. Se o Invite conseguir, nenhuma eleição é segura. O Bel Eder pode influenciar todos os eleitores no país. E o Truss vai ser o cara dando cobertura pra eles, por isso é tão importante. Bom, desde que mexemos no código do Invite, o deputado Truss tá sofrendo nas pesquisas. E o Invite tá pirando. Aí, Amy, tu tem que ouvir o que a gente gravou. Sério. É o Truss falando com a Mary Katzkill, CEO do Invite. Dá pra fazer alguma coisa? Tá tudo dando errado. Vamos nos encontrar. Tenho algo que vai resolver as coisas. Ah, que ótimo. Nos encontramos na minha cobertura. Melhore a segurança e nos vemos lá. Muito obrigado, Mary. Vamos manter tudo secreto. Eu vou gravar o que tá acontecendo e usar contra eles. Vou ajudar. Sua carruagem aguarda, senhor. Oh, eu é que agradeço, senhor. Algo me diz que a segurança vai ser doideira. Eu pesquisei um pouco. O lugar tá cheio de câmeras. A gente pode usar elas pra descobrir. Câmeras pra quebrar a segurança deles. Você sabe disso. O voto é uma das poucas coisas que o povo tem. Você sabe quem vai estar rastreando os padrões de voto? Claro. Por que não rastreariam? Esse negócio do Invite me deixa doido. Tá, empresas manipulam gente o tempo todo. Mas eles são tão traiçoeiros. Eles controlam todo o tráfego. Sabem tudo sobre todo mundo e como tirar vantagem das pessoas. A gente pode fazer isso. Não, isso é muito doido. Não. Tudo bem. Continua. O controle das camas é o que está acontecendo, mas não é? Câmeras ficam no alto daquele prédio. Vou dar uma olhadinha. Eu vou observar a área, checar se dá pra ver dentro da cobertura diretamente. Confere no seu laptop. Você vai gostar de ver o que vai rolar. Senhor Nemec. Ah, que surpresa. Surpresa, é, surpresa. Parece até que cagou nas calças. Não é bem assim. Agora, você e a senhora Ketsky o prometeram... Eu nunca lhe prometi nada, Mark. Promessa é papo de criança de cinco anos, Mark. Chantagem, é? Escuta, eu sei. Eu queria ter arranjado alguma coisa melhor, mas... O clichê sempre funciona bem. O Estado é mais liberal com atos sexuais do que com o uso de drogas, Mark. Eu sou um deputado federal. Resumindo a ópera, Mark, meu amigo, seus números estão despencando e não podemos aceitar isso. É a hora do plano B. Você se lembra do plano B, não lembra? E aqui estão os diagramas. Se tiver interessado. Achei que o seu programa é me reeleger. Não, milagres. São pra perdedores, Mark. Você não quer ganhar por si só? Se alguma coisa der errado, lembra? Fica de boca fechada. Diferente do que fez nessas fotos. De novo, é desculpa por elas. Na próxima vai ser melhor. Você viu isso? O Duchamp tá metido nisso. Cara, tem um monte de coisa rolando por lá. Marcos, o prédio tá fora da rede. Não conseguimos entrar nem vê-la dentro. Eu vou ter que ir até lá. Tem que ter evidência do que tá rolando. Tô em cima do edifício ao lado. Dá pra chegar na cobertura por aqui. Tem um monte de gignastes pra isso. Tô indo aí. Tô indo aí. Tô indo. Tchau, tchau. E aí, Brent? Aí, Marcos. Como tá aí? Uau, olha só isso. Hã? Dá pra ver toda a cidade daqui. Tem um montão de gente lá fora, cara. Um montão de gente... É, se fudendo. Eles nem sentem. Só... Dormente. Isso é muito foda. Você sabe que vai ser uma puta briga Retransformar eles em gente. Porra, é? Tá bom, cara. Acha evidência. Eu monto a estratégia de fuga. Aí, esse é o deputado? Ah, não. Acho que é um helicóptero. Não fode. Porque eu acho que vai ser um helicóptero. Eu acho que... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?